Olá, olá! Eu sou a Nanda Sete e hoje eu vou ensinar você a fazer roupinha de boneca. Muitas meninas têm me pedido para ensinar a fazer roupinha de boneca aqui no canal e aí eu desenvolvi uma maneira muito legal de fazer comeia. Sabe o que é? Eu estou colecionando esses pezinhos de meia. Eu recebi esses pequenininhos aqui dos meus sobrinhos e aí eu fiz esses vestidinhos de Barbie. Olha que legal! Minhas filhas adoraram. Vamos lá? Então, a gente vai precisar de uma meia menorzinha para fazer o corpinho do vestido e uma meia maior para fazer a saia. Essa menorzinha é o corpinho e a maior para fazer a saia do vestido. Inclusive, você pode fazer separado, saia e blusa se quiser. Então, com a meia que vai ser a saia, a gente pode pegar ela assim, colocar ela aqui. Pega um pires para te ajudar a arriscar um semicírculo aqui na meia, ó. Se você quiser cortar direto, pode também, tá? Então, risquei e aí a gente vai cortar. Ficou assim, dobra no meio e já corta um pedacinho aqui, ó, onde vai ser a cintura do vestido. Não corta muito não, senão fica largo, tá? E aí, ó, já temos aqui a saia do vestido. Para fazer o corpinho, se você tiver uma meia de cano curtinho assim, ó, o peitinho vai ficar menor, porque a gente tem que cortar aqui, ó, no meio do calcanhar, vindo aqui numa linha reta. Se você usar uma meia de cano mais altinho, o corpo fica maiorzinho, porque você vai, do mesmo jeito, ó, cortar aqui, ó. Tá bom? Então, a gente pode fazer com esse ou com esse que dá certo, só que um fica mais curtinho que o outro, tá? Vou até dar uma acertadinha aqui, ó. E aí, eu vou colocar no corpinho da Barbie pra vocês verem como é que a gente vai costurar. A gente vai vestir. Se você quiser um vestido modelo, tomara que caia, ele vai ser assim mesmo, tá? Se você quiser fazer como eu fiz aqui, ó, é só cortar um buraquinho de cada lado pra passar o braço. Vou cortar pra vocês verem como que é. Junta, faz um buraquinho. Vou fazer do outro lado aqui também. Faz tudo pequenininho, viu, gente? Porque o buraco, ele abre. Então, não precisa fazer ele muito grande, não. Ó, já virou a blusinha. Se quiser, pode deixar só a blusinha também. Aí, a saia, ó, pra virar o vestido, a gente vai abrir um pouquinho esse buraco. Passar aqui. Colocar ele por cima da blusa. Então, a gente ajeita, tá? Põe bem ajeitadinho aqui. Se quiser, pode pôr um alfinete pra firmar aqui, é bom, ó. Põe um aqui, põe um aqui. E agora, a gente vai fazer uma costurinha juntando um com o outro. Vou começar aqui de trás. Com o nozinho por baixo. Esconde o nozinho. E a gente vem fazendo aqui, ó, um ponto minhoquinha mesmo. Tipo alinhado. Pegando a saia e a blusa. Sai e puxa. Não faz muito apertada essa costura, não. Tá? Que o vestido tem que sair. Então, ele tem que ficar mais larguinho aqui. Pra ele conseguir passar pelo quadril da boneca. Aí, chega no final aqui, ó, passa aqui por baixo e arremata aqui atrás. Tá aqui o vestidinho de Barbie. Fica aí a ideia pra você fazer roupinhas de boneca com meia. Dá pra fazer short, blusa, saia. Crie, invente e use a imaginação. Um beijo e até a próxima. Se você gostou, se inscreva no canal. Curta, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. E até a próxima.